Antes de você apressadinho, apressadinha, já querer saber o que está acontecendo hoje, começar a assistir o vídeo de hoje, bem rapidinho, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, o conteúdo que você achar bacana e deixe o seu comentário, é importante para mim. Hoje, segunda-feira, dia 22 de janeiro, eu vou abrir a semana falando um pouco sobre esse auspicioso ciclo, Júpiter-Satun. É muito importante, bem marcante, quando Júpiter-Satun se encontram no movimento harmônico, porque eles representam princípios antagônicos, eles são inimigos míticos. Na mitologia grega, Júpiter destronou o pai Saturno, o Júpiter filho destronou o pai Saturno. Então tem sempre uma dinâmica de destronamento, de substituição, quando esses dois se juntam de uma maneira conflituosa, de uma maneira desafiadora. Mas nesse caso, durante todo o primeiro semestre de 2024, uma grande parte desse semestre, esses dois vão estar de boa, vão estar de paz. Então isso favorece todos os processos de sucessão. Isso vai desde eleições, processos eleitorais, sucessão de CEOs dentro de empresas, dentro de empresas familiares, sucessão de dirigentes, de cargos. Isso é feito de uma maneira mais branda, mais suave, com menos lombadas no percurso. Ok? Mais ainda, esse ciclo favorece muito esse conceito de crescimento sustentável, não predatório. Você tem que estar se tornando cada vez mais caro e mais respeito a essas práticas, né? Mais respeitadas por empresários, empresas, dirigentes. E, claro, que esse ciclo favorece e acentua os benefícios para quem já está dentro dessas práticas. E mais ainda, também é uma indicação de que há um clima favorável, um clima harmônico, um clima de estabilidade, segurança, previsibilidade, para se investir em crescimento. Sem encontrar, pelo meio do caminho, curvas acentuadas, lombadas, terrenos derrapantes. Olha que notícia bacana. Vê assistir aqui no meu curso do Céu 2024. Como você aproveita, como você tira benefícios desse ciclo para a sua vida. Veja aqui na descrição do vídeo, como é que você se inscreve nesse curso Céu 2024 é você. 2024, modos de usar. Como é que vamos usar esse ciclo, Chupitê Saturno, para aprender aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.